A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A unidade do Cicred de Tapes convida para a reunião de núcleo com os associados, que será realizado no dia 23 de fevereiro, às 20h, na Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas de Tapes. A participação dos associados é importante para dialogar, decidir e cooperar com o futuro do Cicred. Se você é associado, participe, porque gente que coopera, cresce. Cicred. 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 Cicred.